Bom, convidamos agora o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues para proferir a palestra Adequação Ambiental e Produtiva da Propriedade Rural e os Efeitos do Novo Código Florestal à luz do conceito dos serviços ecossistêmicos. O doutor Ricardo Rodrigues é professor do Departamento de Ciências Biológicas da ESAUC, Universidade de São Paulo, orientador dos programas de pós-graduação em Biologia Vegetal da Unicamp e Recursos Florestais e Ecologia Aplicada da USP. Atua na área de Ecologia e Restauração Florestal e é coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da USP. Por favor, professor Ricardo. Bom dia a todos. É um maior prazer estar aqui, estar aqui é a primeira vez que eu venho no simpósio, simpósio Ciência do Agronegócio. E então agradecer o Marcelino que me convidou, o Homero que é o promotor do evento. E vou estar aqui falando com vocês, eu sou da ESAUC, como já foi falado. Eu trabalho há quase 30 anos com isso que a gente chama de adequação ambiental e produtiva da paisagem, ou adequação ambiental e produtiva da propriedade rural. E nessa questão de planejamento agrícola e ambiental da paisagem, é que a gente incorpora a questão da restauração e logicamente o cumprimento dos serviços ecossistêmicos relacionados com conservação e restauração. Então eu vou estar falando aqui com vocês um pouquinho, sondados. Nós estamos num momento que é um momento muito interessante, então esse tema do simpósio caiu num momento bastante interessante, porque, além do domingo, nós temos nesse ano cumprindo a questão da implantação do código. Nós estamos passando da fase do cadastro ambiental rural e, a partir de janeiro de 2019, nós entramos no programa de regularização ambiental e para cada propriedade rural vai ter o projeto de recuperação de áreas degradadas e alteradas. Isso é uma proposta ambiental, mas nós, como técnicos, podemos inserir isso dentro do contexto de paisagem, inserir isso de forma interligada, integrada, interdependente com a questão agrícola. Então isso é o que eu vou estar conversando bastante com vocês hoje, que é o que a gente faz há bastante tempo. Então tudo o que eu vou apresentar aqui é relacionado ao laboratório, o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. Nossa proposta maior, como é a universidade, é de produção de conhecimento científico, através de publicações, mas isso a gente faz com a participação de um monte de gente, então um monte de alunos de graduação, pós-graduação, no laboratório. São mais de 120 alunos de mestrado e doutorado já concluídos. Então, logicamente, tudo o que eu vou apresentar aqui é em função do trabalho deles, para os quais eu já agradeço antecipadamente. Nós temos no laboratório uma proposta de colocar tudo em PDF, então está tudo lá disponível em PDF, vocês entraram, vai ter produção, divulgação técnica, tem os artigos científicos, manuais de restauração, um monte, a gente tem uma proposta que é muito forte no laboratório, e estamos tentando passar isso para outros laboratórios, que é um foco forte em produção acadêmica, mas um foco muito forte também em publicações não acadêmicas. Então isso nós estamos fazendo muito fortemente, então tem um monte de vídeo, um monte de manuais, um monte de guias de restauração, porque a perspectiva é de efetivamente trazer esse conhecimento diretamente ao proprietário rural, diretamente aos técnicos, já que não podemos ficar dependendo deles lerem artigos científicos em inglês, publicados em revistas super restritas, etc. Então acho que isso vale a pena vocês entrarem para conhecer, inclusive, essas publicações. O que eu acho que é essa contextualização que nós vamos fazer, estou em uma escola de agronomia, assim como o Exalc, ou num centro de agrárias, e o que é importante a gente contextualizar é que, no Brasil, a expansão da fronteira agrícola sempre foi e continua sendo fundamentada no fogo. E se eu fundamento a minha expansão da fronteira agrícola no fogo, logicamente isso não me permite planejamento ambiental e agrícola da paisagem. Então essa é a realidade nossa, aconteceu no Sudeste, 150, 200 anos atrás, no Sul, no mesmo tempo, e hoje está acontecendo no Norte, Rondônia, Pará, Acre, etc. Então essa é a nossa realidade, nós batemos recordes de incêndios em alguns momentos, que na verdade é a substituição de áreas naturais por áreas de produção. O país é um país agrícola, tem vocação agrícola, tem que produzir alimentos, mas infelizmente nós fazemos isso sem planejamento ambiental e sem planejamento agrícola. Então abrimos muito mais áreas do que efetivamente a gente usa, e usa de forma tecnificada. Então essa é uma discussão. Então essa é uma propriedade recém aberta no Pará. Isso dessa propriedade tem quatro ou cinco anos aberto. Aí você pensa, onde está as áreas de preservação permanente, onde a legislação existe desde, na verdade, desde 1934, passando por 1965, passando por 1989, e agora em 2012, e a propriedade foi aberta nessas condições. A segunda condição é essa. Por que foi desmatado aquele morro de pedras sem nenhuma possibilidade de produção, sem nenhuma pitidão agrícola? Então esse é exatamente o conceito que cabe dentro de reserva legal. O que é isso? O que é reserva legal? É manter com florestas situações na paisagem onde a possibilidade de aproveitamento econômico é muito baixa e o benefício ambiental é maior que qualquer benefício produtivo. Então aqui vocês têm a Serra Geral, aqui tem um monte de situações no Brasil inteiro, nós temos um monte de situações, que é isso, que é melhor manter com condição natural, porque qualquer possibilidade de produção vai ser de baixa produtividade por impossibilidade de tecnificação. Então é isso, não tem o que fazer com o morro de pedra, não tem o que criar cascavel, e foi desmatado para quê? Então essa é a condição que nós fazemos. Então a realidade nossa é que a maioria das propriedades rurais já nasceram com irregularidades ambientais, porque nós não temos planejamento agrícola e nem planejamento ambiental na abertura da fronteira agrícola. Então essa é uma realidade. Em função disso, logicamente, nós temos que trabalhar com restauração, recuperar situações como essa, que foram degradadas há cinco, seis anos atrás. Teria sido muito mais barato e muito mais efetivo e muito mais inteligente se nós tivéssemos feito planejamento no momento da abertura da fronteira agrícola. Então é disso que eu falo, então essa contextualização, já no Código de 1934 nós tínhamos as tal das florestas protetoras, já dentro desse sentido de proteger a água, ou seja, já dentro do sentido de prestação de serviços ecossistêmicos, da vegetação protegendo o recurso hídrico, protegendo o solo. Há a questão do Código de 1965, que define três ambientes na paisagem. O ambiente que nós chamamos de área de preservação permanente, que está restrito aos rios, nascentes e áreas íngremes. Então exatamente para cumprir serviços ecossistêmicos. Proteger a água, proteger nascentes e proteger processos erosivos nas áreas de maior decrividade, que têm baixa aptidão agrícola. E a reserva legal, dentro desse mesmo conceito complementar, de manter com florestas áreas que são de baixa aptidão agrícola. E o que não está em nenhuma dessas duas condições é a área agrícola, e isso não é regulamentado pelo Código Florestal. Esse Código Florestal de 1965, ele foi bastante alterado agora em 2012, todo mundo está acompanhando esse processo. Esse processo de alteração, ele trouxe um retrocesso muito forte no cumprimento dos serviços ecossistêmicos. Para vocês terem ideia, nós tínhamos uma faixa de proteção de nascentes, que é um bem comum de 50 metros, hoje é 15 metros, independente do tamanho da propriedade. Tínhamos a mata ciliar, protegendo o rio de processos erosivos e assoreamento, que é a principal causa de problemas dos nossos recursos hídricos. Hoje pode chegar a 5 metros de restauração, 8, 15, 20 ou 30 metros. Então, esses retrocessos, muitos dos quais sem nenhuma sustentação em termos de aumento de área agrícola, então, essa é uma questão que é muito forte. Eu sempre cito um dado. Nesse programa de adequação ambiental, nós temos mapeado, identificado, feito em campo, o programa de adequação ambiental de 47 usinas de cana-de-açúcar no Brasil todo. Isso representa 1,8 milhão de hectares de cana-de-açúcar. Isso é aproximadamente 30% da cana-de-açúcar no Brasil. Vocês imaginam em cana-de-açúcar, vocês têm essa imagem, aqui não é tão forte, mas tem a imagem do resto do Brasil, de cana-de-açúcar, qual é a irregularidade de cana-de-açúcar para a área de preservação permanente? Qual é a porcentagem da propriedade que está ocupada com cana-de-açúcar para a área de preservação permanente? O que vocês imaginam? Quanto que nós temos de cana-de-açúcar em APP, em média, no Brasil inteiro? Alguém tem ideia desse número? Chuta para mais ou menos? 10%, 15? A média de 47 usinas de cana-de-açúcar é 2,5%. Agora a pergunta que eu faço para vocês. É esses 2,5% que estão impedindo a sustentabilidade econômica dessas usinas ou não? Ou será que é os 97,5%? Então nós ficamos cinco anos discutindo o código, reduzindo a proteção do código, ninguém discutiu tecnificação agrícola, reduzimos a proteção por causa de 2,5% em cana-de-açúcar. Que é, logicamente, a cultura de maior agressão ambiental. Então é disso que eu falo de política pública, pelo amor de Deus, domingo tem eleição, é política pública que nós nunca tivemos no Brasil. Principalmente política agrícola que a gente nunca teve. Então esse código trouxe esses retrocessos todos, mas tem algumas questões que são positivas. Esse retrocesso é um retrocesso disso. As irregularidades se mantiveram no tempo. Essa é uma usina de cana no Nordeste. Tem falta de água no Nordeste ou não? Olha a situação de uma usina de cana no Nordeste. Olha que bela mata ciliar, estão vendo? Para não mentir, sobrou uma árvore. Então essa é a realidade da mata ciliar. Esse é um trabalho, desculpa, ficou um pouco pequeno aqui, porque a sala é grande, mas é um trabalho que saiu ontem, literalmente ontem, ou ontem ontem, nessa revista, Perspectivas em Ecologia e Conservação, 2018, os últimos dados em termos de mata atlântica no Brasil, chegando aqui em todo, inclusive no Rio Grande do Sul, com todas as condições. E ele separa aqui, é muito interessante, separa o que é floresta, o que é vegetação não florestal, o que é floresta de eucalipto, pinos, as florestas implantadas, as exóticas, áreas antrópicas, corpos d'água e tudo mais. E hoje o que sobra da lei da mata atlântica, toda a lei da mata atlântica de 89, tudo isso aqui é o que é definido na lei como mata atlântica, como área atlântica, hoje o que sobra é 28% de cobertura nativa. Então essa é uma condição que nós vamos discutir bastante na apresentação. Esse número, inclusive, é para a gente até um alento, porque todo mundo imaginava que era muito menos. Então já surgiu o número, vocês já devem ter ouvido falar de 8%, de 8% das principais florestas, etc. Aqui nós estamos com um número muito real de imagens de altíssima resolução, é 28% de tudo. Inclusive qualquer capoeirinha que tem aqui dentro da URGS vai estar nesse número. Aquele número já da SOS Mata Atlântica, era as florestas mais conservadas. Aqui não, é tudo de floresta. Mas é um número interessantíssimo. Então 28% isso nos permite. E aqui dá para falar. Quando a gente olha aqui, vamos ver, acho que tem um dado melhor. Aqui, esse está melhor. Aqui é por município. Então é quanto sobrou a cobertura de vegetação por município na Mata Atlântica. E aqui são os municípios que têm mais de 60%, aqui municípios entre 30% e 60%, e aqui os municípios com menos de 30%. Olhem que interessante. Onde sobrou a floresta mesmo na Mata Atlântica? Aqui no Rio Grande do Sul dá para ver bem, em São Paulo, Santa Catarina, onde que está? Por que ainda nós temos mais de 60% nesses municípios de floresta ali? O que é? Os munícipes são conservadores, entendem bem de legislação ambiental, são todos diferenciados, é isso? Pensem aqui em Torres, aquela região toda lá. Oi? Tudo morro. Por que é isso, então? Por que sobrou a floresta? Porque são áreas de baixa aptidão agrícola que não tem como ocupar com a agricultura. Então vem aquela primeira discussão que eu faço com vocês, que é sempre foi, essa é uma contextualização que nós precisamos fazer, eu sou de escola de agronomia, a agricultura sempre foi e continua sendo um grande fator de pressão, de degradação sobre as formações naturais. Tanto que só sobrou floresta onde não tem aptidão agrícola. Então isso é muito forte, nós temos que entender isso até para conseguir repensar isso, repensar isso na paisagem. Então esse é um trabalho bastante interessante do que sobrou. E aqui tem, vocês não vão conseguir ver, mas está em achureadinha, depois vocês pegam a referência do trabalho, é esse trabalho aqui, Resende, de 2018, é onde mudou com a restauração. Então municípios que já vinham fazendo restauração desde o Código 65, 89, então o acréscimo que teve de restauração em função disso. E aí dá para a gente ver, essa aqui é uma figura bastante interessante também desse trabalho, a Mata Atlântica está aqui, e o que está aqui é o déficit de vegetação ripária, nas áreas ripárias, nesses municípios. Olha que maluquice. O que está em vermelho aqui é que o déficit de vegetação ripária é de 80% a 100%. Se vocês cruzarem isso, vai aparecer o mapa aí, cruzar isso com o mapa de segurança hídrica, é exatamente esse mapa. O vermelho é as regiões onde nós não temos segurança hídrica. Então a relação direta com segurança hídrica. Então isso aqui é o déficit considerando o Código Florestal. Então aqui, lembrando que nós estamos aqui dentro do conceito da regularização ambiental, e é considerando o Código Florestal de 2012. Ou seja, mesmo com todos os retrocessos que foram feitos para a regularização das propriedades, é essa a nossa realidade aqui ainda. Então nós vamos ter muitas áreas que vão ter que ser efetivamente restauradas. Em função, como eu falei do Código de 2012, nós tivemos muitos retrocessos, mas tivemos uma questão muito positiva nesse Código, que nós como técnicos temos que ser muito sábios para conseguir aproveitar. O que é? Nós conseguimos colocar, na época em que o trabalho estava na SBPC, e conseguimos, através de um grupo da SBPC, colocar dentro do Código Florestal, ou a nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa, na verdade, a gente chama de novo o Código Florestal, mas o nome é Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o tal do Cadastro Ambiental Rural, que vocês estão ouvindo falar muito dele, já foi adiado várias vezes, está completando cinco anos agora, agora em dezembro, era para ser em dois, foi com prorrogação, etc., tudo mais, mas agora eu entrei no site do MMA, essa é a última atualização que eles têm, a realidade das propriedades rurais que já cumpriram o Código Florestal é essa aqui. Então, você está aqui quase... Na verdade, esses números não são reais, tem alguma corretora de 5%, 10% de erro, porque o Ministério da Geira não tinha nem ideia do número de propriedades rurais que tinham no Brasil, então, essa já é a deficiência, então, você achou, chegou aqui, parece que era tanto, chegou, mas, na verdade, ainda falta, mas a grande maioria já incluiu os seus dados no Cadastro Ambiental Rural. Nós temos, vocês conhecerem, alguém que não incluiu, até 31 de dezembro de 2018, pela lei, o último momento de oportunidade para incluir o dado no Cadastro Ambiental Rural. Isso está em lei, já passou pelo Supremo Tribunal Federal, vocês lembram dessa discussão, acabou de passar em março de 2018 agora, e já foi tudo rediscutido e aprovado, inclusive, no Supremo. Então, não devemos ter retrocesso nessa lei, a não ser que o novo Congresso faça uma nova lei o que não é difícil de acontecer, mas, aparentemente, essa é a lei que vai valer. Então, qual era a ideia do Cadastro Ambiental Rural? É a primeira vez que isso acontece no mundo, então, nós temos que ser muito espertos para usar esse diferencial. É a primeira vez no mundo que um país faz o diagnóstico ambiental de todas as suas propriedades rurais. Então, efetivamente, nós estamos falando, no Brasil, algo em torno de 5,5 milhões de propriedades rurais que estão sendo caracterizadas em termos da lei ambiental. Ou seja, o que ela tem de passivo ou de irregularidades ambientais e o que ela tem de regularidades ambientais. Então, isso é a primeira vez que acontece. Logicamente, não era só para saber. Que legal, eu tenho tanto de passivo, era só para saber, não é esse o objetivo. Qual é o objetivo? Todas as propriedades que vão disponibilizar aos seus dados no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, chama-se CISCAR, o programa, que termina agora em dezembro de 2018. Aquelas propriedades que não têm passivo ambiental, nem para a PP, nem para a RL, que estão regulares, a única coisa que elas vão ter de obrigação é assinar um termo de compromisso de conservação da PP e da RL. Logicamente, para continuar com os regulares. Isso aqui representa algo em torno de 5% das propriedades rurais no Brasil. As propriedades rurais que têm excedente de reserva legal, ou seja, têm florestas sobrando que poderiam ainda ser desmatadas para transformar em área agrícola, elas têm dois caminhos. Ou elas desmatam e transformam em área agrícola, ou elas escolhem as melhores florestas, ou seja, as florestas que estão sobre as áreas de baixa aptidão agrícola, em vez de fazer o que nós fizermos a vida inteira, desmatar tudo para depois falar que não vão conseguir usar tudo, o que eles fazem? Define essas áreas de floresta em áreas de baixa aptidão agrícola e transforma isso como excedente de reserva legal e faz a emissão do CRA. O que é o CRA? É a cota de reserva ambiental. Você vai falar que você tem um excedente de floresta para que outro proprietário que tenha falta de floresta possa te pagar para você fazer a compensação da reserva legal. Então, esse é o momento que nós temos de transformar o nosso excedente em um mecanismo econômico de ganhar dinheiro, mesmo de ter compensação disso. E isso pode ser feito através do CRA, da cota de reserva ambiental, isso é na bolsa, então você emite na bolsa, ou pode ser através de um contrato de servidão florestal. É um contrato entre dois, é um contrato de 100 anos, onde eu vou fazer a parte da conservação da sua reserva legal, que deveria estar na sua propriedade, mas está na minha. Então, a reserva legal, isso é possível. Por quê? Porque nós não temos áreas de baixa aptidão agrícola em todas as propriedades rurais. Nós temos áreas de baixa aptidão agrícola na paisagem. Então, desde 1965, a reserva legal pode ser compensada fora da propriedade. Por quê? Porque compensar nessas áreas de baixa aptidão agrícola que existem na paisagem. Isso vai continuar acontecendo aqui. E aqueles proprietários que têm passivo ambiental de APP ou RL, tanto a mata ciliar ou a reserva legal, eles têm que elaborar o PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas, e assinar um termo de compromisso, que é o TSA, de cumprimento desse PRADA. Então, isso nós temos agora, a partir de janeiro de 2019, mais dois anos, um ano mais um ano, de novo está em lei, para que todos os proprietários que têm um passivo providenciem isso. Está acontecendo a coisa mais interessante do mundo nesse processo. Eu fui agora, recentemente, no Pará. O PRA do Pará foi lançado, dois meses atrás. Eu participei dessa construção do PRA. É quase como um imposto de renda. Você entra no sistema, chama PRA Pará. Você entra no sistema, ele puxa todos os seus dados do cadastro ambiental, da propriedade do cadastro ambiental, e já vem com os seus passivos. E aí você vai preenchendo aquele documento, falando assim, esse aqui eu vou recuperar em tal época, assim, a metodologia que eu vou usar é assim, tal, tal, tal. Ainda ele vai te informando, essa metodologia não é adequada para essa situação, porque, logicamente, você não vai plantar, falar que você vai plantar muda de nativas num pasto que tem regeneração natural. Então, ele fala para o pessoal, se você estiver fazendo isso, você está jogando dinheiro fora. Então, o sistema vai te informando disso, até você completar o documento inteiro, falando quando você vai recuperar. E o nosso compromisso aqui no Prada é de recuperar em 20 anos a nossa propriedade rural. Ou seja, é bem tranquilo, dá para fazer isso de forma tranquila, só que não dá para fazer no 19º ano. Você vai ter que fazer isso em 10% a cada dois anos, e você vai tendo que demonstrar isso. Logicamente, os PRAs estão sendo feitos para você não ficar entrando a cada dois anos no sistema. Estão fazendo assim, por exemplo, parar no primeiro ano, depois de quatro anos, você demonstra que você fez 20%, e depois você vai demonstrar com oito anos, fazendo que você fez tantos por cento, tal, e vai assim. Mas você tem que voltar e demonstrar aqui, através de um monitoramento que o proprietário vai fazer, falando que ele está recuperando a área, tantos por cento a cada dois anos. Então, o proprietário faz isso. Qual é o melhor jeito do proprietário fazer isso? Como é que o proprietário fala que a minha mata ciliar está se recuperando? Além de falar para o vizinho. Como é que ele fala? Como é que ele demonstra que está fazendo isso? O que vocês acham que o proprietário consegue fazer superfácil? Foto. Então, o que sai no Prada? Sai ali uma referência de foto com uma orientação de coordenada geográfica de direção da foto, onde ele tem que tirar para cada irregularidade e regularidade da propriedade dele, uma foto a cada quatro anos, que ele vai demonstrando a evolução desse processo. E aí ele tem uma descrição da foto que tem do lado. Quando você acha que tem de cobertura forçada, tem 50% de cobertura, tem 70% de cobertura, tem 80%. Nesse momento, quando ele entra com esse dado, tem 50% de cobertura, o próprio sistema faz o quê? Checa a informação que ele falou de 50% com a imagem atual da área. Por isso que todos os estados estão comprando imagem atual da área de alta resolução, QuickBird e outras. Por quê? Porque aí vai fazer uma avaliação daquela área. Tem 50%? Se tiver 50%, entra o dado tranquilo e tal. Se não tiver 50%, acende uma luz vermelha. Esse dado não confere com a imagem de tal ano da área. Você quer insistir na informação? Quero insistir. Ele põe 50%, sendo que lá está apontando um pasto, isso cai direto para a SEMA, para a avaliação da SEMA na imagem, para ver se tem um erro de imagem. Se não tiver erro de imagem, vai direto para o campo. Ou seja, você vai informar. Se tiver certa informação, correto, quem faz imposto de renda aqui conhece bem. É o tal da malha fina que nós chamamos, que eu caí esse ano por causa de 200 reais de uma viagem dessa que eu recebi a diária, eu não pus lá e por causa de 200 reais eu caí na malha fina. Dá raiva hoje. Hoje você tem que pegar o recibo de tudo, porque você ia lembrar da viagem que eu fiz. Então é esse o tema. Logicamente, no começo não vai ser tão assim. Quanto que nós pusemos de curso de inglês de filho, que você punha tudo, hoje não dá para pôr mais nada no posto de renda, porque pega tudo. Então essa é a realidade que nós estamos aqui nesse processo. Em função dessa realidade, que vai acontecer a partir de 2018, e em função dessa demanda que nós temos feito muito fortemente em um grupo de pesquisadores, que é... que a gente consiga gerar conhecimento científico, mas que esse conhecimento científico dentro seja muito claramente, desde a sua concepção, o desenvolvimento e a sua conclusão, voltado para a política pública, para sustentar a política pública. Então esse é um processo que nós temos que fazer muito fortemente no Brasil. No Brasil, a academia não necessariamente está pensando em política pública, geralmente não está. Então isso é uma perspectiva que nós estamos fazendo. Nós conseguimos um projeto, FAPESP, vocês conhecem a Fundação de São Paulo, que funciona super bem e tal. Conseguimos, em 2016, um projeto FAPESP para entender a implantação do Código Florestal em São Paulo e no Brasil. Qual vai ser a dinâmica? Como é que nós podemos gerar políticas públicas para facilitar a implantação do Código Florestal em São Paulo e no Brasil com dado científico, logicamente. Então o que nós fizemos foi pegar o CAR, que já estava disponível, naquele momento tinha 80% do CAR disponível, pegamos o CAR, fizemos a correção do CAR com um monte de procedimentos de análise de imagem aqui, desculpa, de análise de imagem, e conseguimos aqui 80% do CAR premium, o que a gente chama. O que é CAR premium? Que ele não tem sobreposição entre as propriedades, que os rios estão na posição correta, que está tudo na posição correta, e esse CAR premium é que a gente efetivamente usou na análise dos dados. Não usamos a informação que o proprietário deu durante o cadastro ambiental dele. Usamos o limite da propriedade e aí fizemos a foto e interpretação das regularidades e irregularidades em todas as propriedades rurais. Então usando o CIGF, que é onde está o limite das propriedades, fizemos isso. E isso aqui é para São Paulo. Olha que maluquice. O déficit de APP para São Paulo, considerando a lei de 2012, já até com aquela escadinha, o tamanho da propriedade, então propriedades abaixo de um módulo, que vão recuperar 5 metros, propriedades entre dois e quatro módulos, 8 metros, etc., tudo mais, fizemos isso, e esse é o passivo, então São Paulo tem que recuperar, nos próximos 20 anos, 630 mil hectares de APP. E representa exatamente aquilo que eu falei, 3% do Estado de São Paulo que vai ter que ser recuperado em APP. O que é um número baixo, mas é um número grande em termos de processo que nós temos. Temos que recuperar 30 mil hectares por ano para efetivamente conseguir cumprir os 600 mil hectares em 20 anos. E olha o que é o mais interessante. O que nós fizemos? Como isso aqui tem todas as propriedades, o tamanho da propriedade, etc., nós sabemos as propriedades, o quanto que elas devem. Então, a propriedade que deve de 0,01 hectare até 15 hectares, de 15 hectares a 30 hectares, tal, 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 até propriedades que devem de 500 a 1.500 hectares de APP. E elas estão aqui. Porque estão todas espacializadas. Então, você sabe quem que é. Quando você pôs a sua propriedade no CAR, tem o seu nome, tem a sua posição, etc., está claro, está transparente o seu processo. Aqui eu não pus o nome de quem que é esse cara que deve 1.500 hectares de APP, para não ser incorreto, mas tem o nome dele no processo. Então, isso nos permite não só saber quem que são, mas estabelecer uma política pública com essas pessoas, para efetivamente que eles consigam se regularizar nos próximos 30 anos. E aí que vale a pena pensar. olha, por causa de esse grupo aqui, está todo mundo tendo o que fazer. Ou seja, na verdade, quem vai trazer... Isso vai ser ruim para esses caras aqui, mas para esse aqui que vai recuperar 0, 0,1 hectare, ele faz isso com o pé nas costas e não vai ter nenhum impacto econômico na propriedade dele. Então, é isso que vocês precisam pensar, porque sempre nós somos manipulados por quem efetivamente tem o ganho ou causa o prejuízo e todo mundo tem que fazer. Então, eu crio um monte de regra porque um cara rouba, mas todo mundo tem que seguir a regra porque aquele cara rouba. Então, é essa que é a política brasileira historicamente. E o mais interessante disso, eu consigo colocar isso, eu vou listar as propriedades, o número de propriedades e vou acumulando o déficit em APP dessas propriedades para São Paulo. Olha que maluquice. 90% do passivo ambiental de São Paulo está em 12% das propriedades rurais. Desses 12% das propriedades rurais, 81% é grande propriedade, 16% é média e só 3% é pequena propriedade rural. Então, quando a gente via na mídia aquela discussão que a alteração do Código Florestal ia prejudicar o coitado do pequeno proprietário que ia ficar invalibilizado, nós estamos falando de 3%. Então, essa é a primeira paradigma que eu quero quebrar com vocês. se nós quisermos trabalhar com adequação ambiental de pequena propriedade rural, porque a gente sempre tem essa coisa de vamos atender os pequenos, etc., como uma tentativa de assistencialismo, perfeito. Mas tenho clareza que isso é um trabalho socioeconômico e não é ambiental. Então, aí você tem que melhorar, pôr na mata ciliar dele aproveitamento econômico, ele possa usar economicamente, pôr na reserva legal aproveitamento econômico de madeira, de frutífero, de ornamental, que pode desde 1965 e trabalhar com ele a melhoria da área agrícola, até que ele fica na área agrícola para que ele tenha sustentabilidade econômica na propriedade. Então, esse é o conceito para pequena propriedade. Por quê? Porque ambientalmente ele tem muito pequena contribuição ou tem pouca culpa na irregularidade ambiental. a grande está nos médios e nos grandes. Aí, com esses, é estabelecer política pública clara, que vai desde comando e controle até financiamento adequado, até certificação, até várias formas de incentivo para que ele consiga se regularizar. Uma das questões que a gente nunca pensa e reclama um monte, estamos falando aqui de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, proteção de água, recuperação de mata ciliar, proteger água, a pergunta é a gente compra ou paga diferente o produto dos proprietários rurais aqui do Rio Grande do Sul que respeitam a legislação ambiental? Por que a gente não paga? Porque nós nunca exercemos esse papel. Alguém deixa de comprar uma picanha que venha do Pará, de uma área que foi desmatada no ano passado? Nem sabe. Saber sabe, mas finge que não sabe. Até eu. E é a realidade. Mas nós podemos ter esses procedimentos, podemos ter certificação, podemos ter no álcool lá que a gente compra, esse álcool é de uma usina que está fazendo regularização ambiental. Com certeza, eu vou preferir comprar dessa que eu prefiro da outra. Mas isso a gente exerce muito pouco que é o nosso papel de cidadania. Para vocês terem ideia, as usinas de cana, 47 usinas de cana fizeram o programa de adequação ambiental com a gente, por quê? O zineiro ambientalmente consciente tem alguma possibilidade disso? Qual que é a possibilidade? Por que eles fizeram? Oi? Uma é a promotoria pública mesmo. Exportação. E que exportação que é? É Estados Unidos? É China? União Europeia. Ou seja, um comprador da União Europeia está definindo a restauração de mato ciliar em uma usina em São Paulo e nós não estamos trabalhando nisso. É vergonhoso para mim. Então essa é a realidade nossa que efetivamente nós temos que mudar. E hoje nós sabemos como mudar. Quem hoje paga, vai contribuir para a questão de regularização ambiental, é médio e grande proprietário. Isso é para a reserva legal. A mesma coisa, aqui estão as propriedades, reserva legal é mais vergonhoso ainda. 90% da reserva legal de São Paulo está em 5.300 propriedades de 325 mil propriedades, que representa 2%. Ou seja, por causa de 2% dos proprietários rurais de São Paulo, se nós conseguimos convencer esses 2%, é quase pôr eles aqui nessa sala, eu resolvo 90% do passivo de reserva legal em São Paulo. Então esse discurso que vai prejudicar todos os agricultores, pelo amor de Deus, esqueçam isso, não vamos cair nessa balela, porque quem está comandando todas as alterações do código, quem comandou, logicamente, foram os médios grandes, porque são eles os diretamente afetados. Isso é para São Paulo? Não. Aqui é o total do Brasil. APP do Brasil. 90% do passivo de APP do Brasil está em 9% das propriedades rurais do Brasil. E aqui, eu levei até um susto com esses dados, porque São Paulo é pior que o Brasil. São Paulo, os grandes proprietários eram 85%, o Brasil representa 67%. A Bahia tem muito pequeno propriedade, e acaba diminuindo a briga. Mas aqui os pequenos continuam a mesma coisa, lá era 3%, aqui é 8%. Ou seja, mesmo no Brasil, se a gente trabalhar na regularização ambiental dos pequenos, nós vamos estar, em termos de serviços, ecossistema de proteção de água, contribuindo só com 8% desse serviço. Então, logicamente, o foco com eles não pode ser esse, o foco com eles tem que ser socioeconômico, e, na verdade, ter o foco no médio e grande. Isso é para APP para o Brasil, isso é para reserva legal para o Brasil, 2% das propriedades rurais. Igualzinho em São Paulo. E, com certeza, vai ser igual ao Rio Grande do Sul. Está certo? Então, essa é a realidade, nós temos que, efetivamente, trabalhar. Por quê? Porque nós, como universidades, como formadores de opinião, nós temos que conseguir constituir políticas públicas que vão ajudar os médios e grandes a fazer restauração e ajudar os pequenos a ter sustentabilidade econômica nas suas propriedades rurais. É isso que nós temos que fazer. Aqui é o total do Brasil, 5% das propriedades do Brasil resolvem 90% do passivo de APP e reserva legal para o Brasil. E aí a pergunta que eu faço para vocês, essas florestas na propriedade privada, elas têm importância ou não? Essa é uma coisa interessante, a APP, a mata ciliar, ela tem um papel de corredor, os corredores do Brasil, que nós chamamos. Por quê? Porque, como ela acompanha um rio, o rio interliga a paisagem, é um elemento de conexão da paisagem, a floresta está ao longo disso, então ela interliga os fragmentos da paisagem, etc. Então, a mata ciliar tem altíssima diversidade, porque ela passa por vários ambientes, com várias características de solo, e para cada uma dessas situações tem um grupo de espécies diferenciadas. Então, pensem nisso, que é uma quebra de paradigma importante. Mata ciliar é uma posição na paisagem, não é um tipo de floresta. Todas as formações vegetais podem chegar na condição ciliar. Mata ciliar é só a posição dessa vegetação na paisagem. E aí, será que elas têm importância para a fauna? Esse é um trabalho feito com onça-pintada, aqui a nascente do Araguaia, dentro do Parque Nacional do Araguaia. E olha que interessante, eles puseram o radicolar na onça-pintada, dentro do parque, onde ela anda? Só na beira do rio. Fizeram também com queixada, esquecer de avisar que o parque era aqui, porque ele anda mais nas florestas dos vizinhos do que dentro do parque. E essa é a realidade. Esse trabalho é lindíssimo, está quase sendo publicado, com cachorro-vinagre, foi pego uma micro-bacia no Mato Grosso, chama água boa, não preciso nem falar por que chama água boa, a quantidade de água que tem. Eles mapearam a área agrícola, APP e reserva legal, 65% de água agrícola, 34,5% de APP e reserva legal, e puseram um radicolar no cachorro-vinagre para ver onde ele andava nessa micro-bacia. Só 5% na área agrícola, 95% na APP e reserva legal. Não precisa nem falar da importância desses fragmentos para a fauna. Para a flora, o que nós fizemos foi um trabalho também publicado agora em 2017. Nós pegamos 150 fragmentos no meio de cana-de-açúcar, que ia de 1 a 30 hectares. A condição para avaliar esse fragmento é que ele tinha que estar inserido na matriz de cana-de-açúcar, pegando fogo, etc., extrativismo, tudo mais. Vocês acham que são bons fragmentos ou ruins? Parece horroroso, não é? No meio da cana-de-açúcar, com aplicação de herbicida, pegar fogo, etc., aquelas caqueiras que a gente não quer nem entrar, porque fala, essa merreca de mata aí, essa coisa aí. E aí nós queríamos entender o papel que esses fragmentos fazem na conservação da biodiversidade, para entender aquele discurso que é feito, quem faz a conservação da biodiversidade é o proprietário rural, será que é mesmo ou não é? E aí, para comparar o papel do proprietário rural, nós pegamos duas unidades de conservação, que aí seria o papel do governo, das unidades de conservação, de fazer a conservação da biodiversidade. Então, a pergunta aqui é o seguinte, 150 pequenos fragmentos no meio da cana-de-açúcar na propriedade privada, ou como APP, ou como reserva legal, fazem mais ou menos conservação da biodiversidade que duas unidades de conservação dentro desse mesmo conceito. Isso foi na área de cana-de-açúcar, São Paulo e Minas Gerais. Aqui é só falando alguns dados, não vou nem detalhar isso, mas esse aqui eu acho que é o mais interessante. O azul aqui é uma unidade de conservação, o verde é outra unidade de conservação, e o amarelo é o fragmento na propriedade privada. Olha que absurdo. 290 espécies vegetais só estão na propriedade privada e não estão em nenhum dos dois das unidades de conservação. Naqueles fragmentinhos sem vergonha que tem ainda da propriedade privada. Isso é o que nós chamamos de diversidade beta. Cada fragmento é ruim, mas cada um desses fragmentos tem espécies que os outros fragmentos não têm. E, no conjunto, eles são de altíssima diversidade. Qual é a solução, então? É proteger o fragmento, deixar que pegar fogo, interligar esses fragmentos como corredor ecológico, para que essas espécies possam ter mobilidade entre as áreas, e aí sim o proprietário rural fazer conservação adequada da biodiversidade. Ele faz hoje, mas não sabe o que faz, faz mal. Então, ele poderia fazer muito melhor, e é isso que nós precisamos fazer. Isso está impactando? Vocês acham que os usineiros de cana aqui de São Paulo estão pobres por causa desse fragmento de cana no meio da... do fragmento de mar no meio da cana? Então, do que nós estamos falando dessa questão da sustentabilidade econômica? Falar que os usineiros de cana em São Paulo estão pobres é sacanagem. E aí nós testamos para a fauna também. Pegamos esse mesmo fragmento, eu consegui conversar esse grupo da Unesp de Rio Claro, eles trabalham muito bem com fauna, e o que eles fizeram? Não conseguiram fazer nos 150 que a gente tinha feito, mas pegaram 22 fragmentos, acho que está aqui, acho que são 22 fragmentos, está aqui, 22 fragmentos que eles pegaram e puseram uma camera trap nesses fragmentos durante um ano, para entender o que esses fragmentos estavam conservando de fauna. Desde fragmento de um hectare até fragmento com 30 hectares, para entender o que tinha nesses fragmentos inseridos na cana de açúcar. Vocês acham que tem muita fauna ou pouca? Olha que maluquice. eles amostraram 88% da espécie de mamilos terrestres já registrados para São Paulo até hoje, no meio da cana de açúcar, com a mesma característica de flora. Alguns fragmentos tinham alguns animais que os outros não tinham, e no conjunto eles tinham um monte, até onça pintada apareceu na camera trap, no meio da cana de açúcar. Então esses fragmentos fazem não só a conservação de flora, como de fauna também. O que acontece é que eles fazem muito mal. e a realidade é essa lá. O fragmentinho está lá, mas a realidade é essa. Olha que belo lago. Olha o serviço que está sendo feito aí. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, nós teríamos que ter mata ciliar para evitar esse processo, processo de assoreamento, de erosão e assoreamento, e logicamente manter a quantidade e qualidade de água desse curso d'água. Esse processo de mata ciliar, fazendo esse papel de filtro, impedindo que sedimentos que estão aqui na área agrícola cheguem até o rio, ou que qualquer coisa que eu aplique na área agrícola chegue até o rio, incentivando que a água infiltre e abasteça o lençol freático, aumentando as nascentes, etc. Isso é desde 1965. E me falem de um trabalho que testa isso efetivamente, cientificamente. É a coisa mais maluca do mundo. Isso aqui, não sei se vocês conhecem, está pertinho de vocês, pertinho em termos, mas mais perto de mim lá. Mato Grosso do Sul, chama Assis Chateaubriand, coitado, não sabia que ia ser dado esse nome. Uma geração de energia aqui, com a mata ciliar toda protegida. Eles tiveram o cuidado de proteger toda a mata ciliar no entorno do reservatório. Só esqueceram que esse reservatório está dentro de um solo, de uma micro bacia, de solo altamente arenoso, com um monte de processo erosivo. Protegeram o reservatório, mas não protegeram os rios que abastecem esse reservatório. Olha que beleza. Uma área que tinha 10 metros de profundidade, eu estou andando em cima do reservatório. E, com certeza, não tenho o dom de andar sobre a água. Nem consciência é tão leve assim para isso. Então, essa é a realidade, essa usina que gerava energia, hoje só retransmite Itaipu. Porque não gera mais nada de energia, porque não tem água acumulada. Então, essa é a nossa realidade. Esse é um trabalho que a gente fez em Mata Ripara, top sequência. Aqui é sem a floresta. Olha a quantidade de sedimento que é acumulado aqui na beira do rio. Sem a floresta. Depois, nós recuperamos a floresta aqui nessa área. A floresta jovem ainda acumulou um tanto de sedimento aqui em cima. E na floresta madura, essa floresta está com 28 anos. É aquela que eu mostrei no primeiro slide para vocês, daquele reservatório. Ela vai aparecer aqui na frente. Agora, olha aqui onde está sendo depositado o sedimento vindo da área agrícola. Ele não chega até o curso da água, porque a mata está segurando esse sedimento. Está certo? Então, esses são aspectos que a gente nunca testou. Sempre falamos, vocês perguntaram para mim, Ricardo, por que o Código 65 estabeleceu 30 metros de mata ciliar? Se alguém souber, me avisa, pelo amor de Deus, porque nem eu sei. Nós tivemos 50, 60 anos, a academia teve 60 anos para testar isso e nunca testamos. A hora que chegou na discussão do Código Florestal de 2012, saímos correndo até de um monte de dados para ver se conseguia justificar que precisava de 30. Mas ninguém tinha feito isso. De novo, nós nunca fazemos pesquisa pensando em sustentar políticas públicas. Esse é um outro trabalho em Goiatuba. Aqui é soja, aqui é a mata. Olha que interessante. Aqui as nascentes que tem nessa mata. A mata foi deixada aqui pelo agricultor por causa das nascentes, mas não tem uma boa prática de conservação de solo aqui, ou uma orientação adequada de conservação de solo no uso do solo agrícola aqui. Olha aqui a quantidade de sedimento que é depositado aqui, dezembro de 2008 até novembro de 2009, a quantidade de sedimento que é jogado exatamente em cima das nascentes. E aí a pergunta que eu faço para vocês, não quer que falte água? Que jeito? Aqui, até abril de 2010. Olha que absurdo aqui a quantidade de sedimento que é jogado em cima da nascente. Esse trabalho a gente publicou em 2010. E o que a gente fez aqui com uma parceria com o pessoal do Rio, nós estudamos a distribuição dos principais herbicidas que são usados em cana de açúcar. O que a gente testou? Testamos esse herbicida o seguinte, se ele chega aqui no rio isolado do rio com 100 metros de mata nativa, então aqui a mata ciliar é 100 metros de mata nativa, se ele chega no rio aqui isolado do rio com 30 metros de mata restaurada, estava com 5 anos, então a floresta restaurada com 5 anos, se eu aplicar o herbicida aqui, se ele chega aqui no rio ou não, e se ele chega no rio sem mata ciliar. Os três principais herbicidas usados em cana de açúcar. Olha que maluquice, esse é o primeiro diuron, sem mata ciliar, com 30 metros de mata jovem e 100 metros de mata nativa. Olha que beleza o papel que faz a mata. Aqui chega bastante, aqui já reduz o monte, talvez por causa dela ter 5 anos, outra vez por causa de ser 30 mesmo, ser estreito, mas com 100 metros não chegou nada. Ou seja, efetivamente faz o papel de filtro para segurar os herbicidas que são aplicados na área agrícola. Oi? Ah, referência? Desculpa. É geoderma 2010 bicário. O diuron segurou. Olha o segundo herbicida, que é super usado, é o exazimone. Também segurou. Quase tudo segurou. Se fizermos dois anos, dois períodos, segurou também. Olha o terceiro, que é o mais usado em cana de açúcar, chama-tebutiuron. Nem 100 metros de mata ciliar segurou. Ou seja, a história que nós estamos tomando um monte de herbicida é real. Tudo se tem 100 metros de mata ciliar. Esse é o mais usado em cana, e ele chega no rio até com 100 metros de mata ciliar. Ou seja, esse herbicida não poderia ser usado, não poderia ser liberado para uso nunca, sem estudos com essa condição. Mandamos isso para o Ministério da Agricultura e ver se ele foi proibido. Continua sendo usado. Então, de novo, a discussão dos herbicidas é seríssima. Nós estamos no momento dela agora e é seríssima. E a realidade continua essa. Olha que beleza. De pasto na Bahia. Pasto com sobreuso, com processo erosivo e processo de assoreamento do rio. Duas consequências. Diminui a produtividade desse pasto aqui, porque ele está perdendo solo, e causa o assoreamento do curso da água. Olha que beleza. Isso aí é a 10 quilômetros da Exalc. Olha que beleza de rio. É o rio que abastece Piracicaba. Estão vendo o trilho do gado aqui? Isso aqui também em São Paulo. A cana de açúcar chega quase dentro da represa. É uma represa de abastecimento público, geração de energia. Sobrou um pouquinho de ar ali, que era um ar mais úmido. Os caras não conseguiam mecanizar, puseram uma cerca e encheram de gado. Isso acontece hoje por quê? Falta de cidadania nossa para fazer denúncia e fazer um taque que o cara faça a regulação. Na sala que alguém já fez alguma denúncia ambiental para que faça isso, ela tem uma feliz ali. Mas é pouquíssimas pessoas que praticam a cidadania de fazer essa denúncia. E, logicamente, essa água está interferindo em uma cidade inteira. Olha que interessante. Vocês viram a discussão de falta d'água em São Paulo? Um monte, não é? Esse é um braço do Cantareira, do sistema Cantareira, que abastece 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. A foto de 2010. Isso aqui é administrado pelo Sistema de Produção de Água de São Paulo, Sabesp. Já tem essa represa, tem aproximadamente 30 anos. Olha que belíssima mata ciliar, estão vendo? Para não mentir, tem quatro árvores aqui. Isso em 2010, 2015. Completamente assoreada, faltou chuva, não tinha armazenado água, era uma lâmina d'água, sumiu o reservatório, as árvores estão aqui. E a culpa é de São Pedro. Então, nós nunca fizemos gestão hídrica e pusemos a culpa de alguém que temos que achar de culpado. Então, essa é a realidade nossa para serviço ecossistêmico à água. Esse é o mapa de segurança hídrica da ANA. Isso é um dado oficial da ANA. Olha aqui, acima do amarelo, do amarelo para o vermelho aqui, é tudo em segurança hídrica. Só tem segurança hídrica, o verde escuro e o verde claro. Olha a Mata Atlântica. Olha o Rio Grande do Sul. Olha São Paulo. Olha o Nordeste. O que acontece? Com o desmatamento da Mata Atlântica, era isso, hoje sobrou isso, nós temos água na Amazônia e temos gente na Mata Atlântica sem água. Agora, o difícil vai ser trazer a água de lá. Mas essa é a nossa realidade. Nós fizemos vários projetos de restauração dentro desse sentido. Então, esse é aquele que eu falei para vocês, daquela mata ciliar. Isso, a cana chegava até dentro do reservatório. Em 1998, fizemos o projeto aqui. Hoje, em 2016, está tudo recuperado. Interligando o fragmento. Essa aqui é uma metodologia de restauração. Isso está nessa bibliografia. Só a última metodologia. É fácil de entender como é que a gente decide a restauração. Mas eu vou mostrar esse trabalho para vocês. E a nossa perspectiva é as florestas remanescentes são super importantes para a conservação de flora e fauna, como eu falei para vocês. Só que elas precisam ser interligadas na paisagem. Como é que nós podemos interligar isso na paisagem? Usando a lei do Código Florestal. Isso vai permitir interligar a paisagem? Nós fizemos uma simulação aqui. Floresta fora da propriedade rural. Essa é a propriedade rural aqui. A floresta dentro da propriedade rural. E a APP que ele precisa recuperar. Então, essa possibilidade da APP, da restauração de APP e reserva legal, permitia essa interligação e proteção dos recursos hídricos na paisagem. Fizemos isso usando 780 mil hectares daquele programa de adequação ambiental que a gente já fez. Tem 4 milhões de hectares feitos. Pegamos com cana, café, várias coisas. 70 mil hectares. E aí geramos esse buffer das propriedades que já tinham feito restauração e as que não tinham. Então, antes da restauração e depois da restauração, deu tudo significativo. Ou seja, a restauração efetivamente melhora as condições da propriedade rural em termos de corredor ecológico, interligando os ferramentos e proteção de água. Então, o cumprimento do Código Florestal é fundamental para que a gente consiga prover esses serviços ecossistêmicos que a gente está discutindo aqui. Só para dar um exemplo para vocês, isso é uma usina de cana. A área dos fragmentos que ela tinha aqui em 2010, com os fragmentos, o reservatório, etc. E depois, isso também foi publicado agora, em 2018, e depois dela recuperada do programa de adequação. O que tudo é vermelho aqui foi restauração. Então, mostrando esse papel de proteção e de corredor ecológico. Esse é aquele projeto de iracemaps que eu mostrei para vocês em 1990 e 23 anos depois. Esse é o reservatório de abastecimento público de um município. Isso tudo é uma outra condição. Esse é um outro projeto de 2010. Isso tudo a gente pode avaliar no campo. Esse serviço ecossistêmico. Aqui está um rio. Aqui era um pasto que chegava até na beira do rio. Em 2011, prestem atenção nessa árvore aqui. Para vocês verem assim, mas vai dar certo esse projeto de restauração. Esse negócio que está falando do Código Florestal. É difícil fazer, etc. Em 2011, estava tudo irregular e era usado para pasto. Aqui, prestem atenção nessa árvore, nesse morrinho de pedra aqui. 2014, quatro anos atrás, preparamos a área e plantamos aqui com adubação verde. Misturado com espécies nativas. É uma metodologia que a gente está usando hoje. 2015, um ano e quatro meses depois, a área já toda ocupada com adubação verde, no meio dessa adubação verde, com as espécies nativas que foram plantadas aí. 2016, dois anos e quatro meses depois, a árvore já sumiu aqui, já virou tudo floresta. Dois anos e meio depois. Então, esse discurso de que ou é caro ou não vai dar certo, se tiver tecnologia, dá certo e é super tranquilo de fazer. Tem um vídeo, vou recomendar para vocês, um vídeo no YouTube, chama Restauração Florestal FAPESP, de cinco minutos, tem essa metodologia bem tranquila. E o outro vídeo é Metodologia de Restauração LERF e Bioflora, que é quem implanta para dinheiro no campo. Metodologia de Restauração LERF e Bioflora, também do YouTube, tem 14 minutos, e aí descreve detalhadamente tudo isso, inclusive com várias imagens dessas restaurações que a gente faz. Hoje a restauração é feita plantando espécie nativa com adubação verde, adubação verde para reduzir o custo da manutenção e recuperar a fertilidade do solo. O primeiro momento, quem faz o controle da gramínea é a adubação verde. Essa adubação verde vai ser substituída pelas espécies de recobrimento e depois pelas espécies de diversidade. E com dois anos você já tem uma floresta que nunca mais vai retorcer. Com quatro anos já foi implantada a floresta definitiva na sua área. Esse trabalho saiu agora. Quem não conseguir me pede. Saiu na Ecosystem Service. 2018, saiu ontem de novo. É um trabalho interessantíssimo. É um trabalho sobre... Ele mostrou trabalhos de biodiversidade no mundo inteiro para entender como é que esses trabalhos de biodiversidade estão relacionados com serviços ecossistêmicos e como é que eles estão relacionados... dos serviços ecossistêmicos, como estão relacionados com o bem-estar humano. Então, o que efetivamente a gente consegue relacionar a diversidade, serviço ecossistêmico e bem-estar humano. E aí é muito interessante. Olha o incremento que teve de 1992 até 2016. Então, por isso que eu reforço esse simpósio como serviço ecossistêmico. Olha como aumentou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E olha que interessante, o Brasil hoje está na terceira posição em termos de número de estudos que relacionam a biodiversidade com serviços ecossistêmicos. Só está perdendo da China e dos Estados Unidos. Está na frente de Austrália, África do Sul, México, etc. Então, o Brasil hoje é um grande produtor de conhecimento relacionando espécies nativas com serviços ecossistêmicos. O que é esse serviço ecossistêmico? É água, é polinização. Vocês vão ter uma... Tiveram? Vão ter. Tiveram ontem de polinização. Então, o papel que esses fragmentos fazem na propriedade privada polinizando soja, arroz... Saiu um livro, imagino que ela tenha falado, quem deu palestra tenha falado, do IPBS, está no site do laboratório do ano passado, que é absurdo os sustos que nós temos com relação à polinização de áreas agrícolas. Então, espécies agrícolas que dependem de polinizador, mas como a gente não viu polinizador, a gente nunca valorizou isso. Então, é desse serviço que nós estamos falando para essa condição. Então, é muito interessante o Brasil. A única coisa que nós estamos muito fracos ainda é como esse serviço interfere no bem-estar humano, que aí quase todos os países estão muito fracos, os Estados Unidos, que está um pouquinho na frente, a China também. Eu estou acompanhando muito a evolução da China. Se a gente refizer esse gráfico daqui a quatro anos, a China está na frente dos Estados Unidos. É impressionante que eles estão conseguindo se estruturar cientificamente. Isso também aqui, quando falo o que é a biodiversidade, aonde que a gente está mostrando a biodiversidade, só estamos falando vegetação nativa, não estamos falando nada de muito pouco de funcional, e principalmente de água. E quem está financiando isso, geralmente é governo e instituições não brasileiras. As ONGs, as companhias, ainda são muito pouco entendedoras desse processo para financiar esse processo. E aí, então, nós fizemos, foi feito esse trabalho também para o Brasil, relacionando a questão do serviço, a questão da regulação, da provisão do serviço, e principalmente os serviços culturais, e é muito interessante em termos de escala. Isso é tudo do Brasil. O Brasil só tem um pouquinho de produção na escala, quando a gente considera a escala aqui não local, mas entre o sublocal, a local e a nacional, que foi chamada aqui de subnacional. Então, aqui que tem um pouquinho mais de trabalho, mas para o resto tem muito pouco trabalho. Então, aqui esse gráfico mostra. Nós temos estudos aqui da Global, temos estudos da Global em termos de serviços ecossistêmicos, e tem um pouquinho de estudos de local. E também, mas temos estudos aqui da biodiversidade local e como é que ela interfere no ecossistema. Mas não temos nada como que isso interfere na questão do bem-estar humano. Então, efetivamente, quanto que isso aumenta de produtividade, quanto que aumenta de renda, quanto que melhora a vida do proprietário rural, quanto que melhora a vida. Por exemplo, vamos pensar em uma coisa simples. O que resolveria proteger os rios que abastecem, os reservatórios de abastecimento aqui de Porto Alegre, em termos de redução do tratamento de água de Porto Alegre? Em termos de qualidade de vida e de saúde da população de Porto Alegre? Então, isso são perguntas interessantíssimas, que logicamente se pagaria em termos de tratamento e de saúde da população, que a gente ainda não tem esses dados para serem disponibilizados. Então, nós ainda temos um longo caminho para relacionar a biodiversidade com o bem-estar humano, mas nós temos que ir nesse sentido. E se a gente conseguir convencer as universidades de gerar conhecimento dentro de uma perspectiva de sustentar políticas públicas, certamente nós vamos caminhar mais rapidamente nesse sentido. Muito obrigado. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. E está tudo no site. Pessoal, perguntas, por favor, quem... Bom dia. Obrigado pela palestra. Gostei bastante. Esclareceu várias dúvidas que eu tinha. E minha pergunta é um pouco relacionada com as colocações a respeito de políticas públicas, que você tocou bastante. E a minha pergunta é se, nas discussões que estão havendo a respeito dessas políticas públicas, há alguma forma de, ao invés de punir o produtor que não cumpre com as regulamentações, se existe a possibilidade de recompensa para esse produtor de alguma forma. Perfeito. Eu acho que, se ficou essa impressão na minha fala, por favor, não é real. Eu não tenho nenhum problema em dizer aqui, estou em uma escola de agronomia, não estou falando isso aqui, falaria em qualquer outro lugar, que toda essa questão da irregularidade ambiental das propriedades privadas, ela tem um culpado. Qual é o culpado? Política agrícola. Com certeza não é o proprietário rural. Com certeza. Pensa um cara que está na frente de desmatamento, na expansão da fronteira agrícola. Eu trabalho muito em Paragominas, São Félix do Xingu, vocês já devem ter ouvido falar. O cara está lá, São Félix do Xingu, não sei se alguém conhece aqui, São Félix do Xingu, conhece? É o pior lugar do mundo. É horroroso. Está na beira do rio Xingu. O lugar é maravilhoso, mas a cidade é horrorosa, não tem saneamento básico nenhum, não tem nada. Você vê aquelas motos andando 20 em cima da mota, você fala, o que é isso? Sem capacete, sem nada. É uma coisa absurda, não tem nada, uma rua asfaltada. Aí o cara sai daqui do lugar, vai para lá, para abrir uma propriedade rural, no sentido de soja ou pecuária, tira dinheiro no banco, recebe esse dinheiro no banco, vai lá, abre a propriedade dele e não recebeu nenhum técnico. Nenhuma visita técnica. O cara vai fazer direito? Que jeito? E os nossos engenheiros agrônomos, florestais, estão aonde? Vendendo adubo, vendendo herbicida, vendendo coisas, sem nenhuma política pública de extensão rural. Então, com certeza, não é a culpa do proprietário rural. Então, esse cara, efetivamente, ele tem que ser orientado agora para fazer direito e aqueles que tiverem grande contribuição fazendo isso direito na paisagem, têm que receber por serviços ambientais por isso. Então, o que nós estamos fazendo é gerando mapas, como aquele mapa de São Paulo, estamos gerando mapas do Estado quais são as áreas prioritárias de conservação e restauração em São Paulo para serviços ecossistêmicos. Então, vai gerar um mapa. Esse cara, se ele restaurar, ele interliga quase todos os fragmentos aqui da região. Esse cara, se ele restaurar, vai proteger tantas nascentes que abastecem o Cantareira e tal. Esses são os caras prioritários para receber pagamentos de serviços ambientais. Geralmente, são pequenos proprietários rurais. Por quê? Por que que são? O que vocês acham? O que historicamente aconteceu? As melhores terras agrícolas estão na mão dos grandes ou dos pequenos? Os grandes. E os pequenos foram deslocados para as áreas de menor aptidão agrícola, onde geralmente tem os morros, as nascentes, etc., que são efetivamente onde está o serviço ecossistema. Então, nós vamos estar resolvendo duas questões. Por isso que eu falo, nós temos uma política pública que deve ser muito clara, que os pequenos nessas áreas de baixa aptidão agrícola poderiam recuperar só seus pastos ruins de baixa produtividade, recuperando com florestas para reserva legal. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai poder explorar a reserva legal com madeira, etc. E aí tem um monte de dados no laboratório. Para vocês terem ideia, uma restauração para exploração florestal, para madeira. Tem um trabalho recente que a gente fez agora, misturando a eucalipto com nativa. O rendimento econômico é cinco vezes mais que uma pecuária de baixa produtividade. Só com a exploração da madeira. E, além disso, se ele fizer nessas condições, com a adversidade, ele pode receber compensação da área. Então, ele vai receber da área, o que ele recebia, R$ 200,00 por hectare, com uma pecuária de baixa produtividade, ele vai receber quase R$ 2.000,00 por hectare, para serviços ecossistêmicos, em termos de compensação, e para a exploração da madeira. Então, é esse tipo de política pública que, efetivamente, a gente tem que fazer. Então, isso é com pagamento de serviços ambientais, mas pagamento é pouco. Onde está a solução é aqui. É planejamento agrícola e ambiental da propriedade rural. Efetivamente, fazendo isso aqui. Muito obrigado pela sua apresentação. Que, embora descreva um conteúdo em um contexto pesado, negativo, você me comunicaste um posicionamento muito positivo por conta do conhecimento que o teu grupo e pela descrição das publicações nessa área no Brasil indica que há uma base científica que se estabelece de modo firme no país. E, quem sabe, com o tempo a gente faz esse conhecimento chegar nos colegiados onde as políticas públicas serão e são estabelecidas. Você acha que existe no Brasil, talvez em São Paulo, uma situação geral em que a gente está próximo do ponto de reversão dessa curva de degradação você acha que São Paulo, no caso, que você descreves bem, que me parece que é o lugar onde, por conta da FAPESP, das universidades e da própria gestão do Estado, a gente estaria ali próximo da reversão que a mitigação possa ocupar um lugar importante. Essa é a impressão que eu colhi da tua palestra. Você vê assim? Obrigado, Emelo. Para concluir, o que eu mostrei, aqui eu mostrei alguns exemplos para São Paulo e outros para Mata Atlântica, até para Pará, o que acontece em São Paulo está acontecendo em todos os estados. A única diferença em São Paulo é que nós temos uma linha de financiamento forte e nós conseguimos caracterizar o que estava acontecendo. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Nós tivemos um processo muito interessante, por isso que eu estava falando com ele que a solução está aqui. Por quê? Porque se nós conseguimos efetivamente levar a que a tecnificação da agricultura é um dos caminhos da solução ambiental, por que faz isso? Porque se nós tecnificar a agricultura, nós vamos tecnificar as áreas de maior aptidão agrícola e liberar um monte de áreas de baixa aptidão agrícola para cumprimento dos serviços ecossistêmicos. Então, isso é fundamental. Isso está acontecendo no Brasil por causa da concentração de terra, etc. e tudo mais. Os grandes estão fazendo tecnificação. Nós vamos publicar agora um trabalho de 99. Nós criamos um grupo que se chama Pacto para a Restauração da Mata Atlântica. Vocês entraram lá. Pacto Mata Atlântica. Eu acho que o site Pacto para a Restauração da Mata Atlântica. Nós juntamos aí 380 signatários. A Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul está nesse pacto. A Secretaria de Meio Ambiente de Santa Catarina está nesse pacto. Porque a ideia é vamos parar de errar. ao invés de todo mundo ficar começando a reinventar a roda, reinventar a roda e todo mundo errando, vamos conversar muito, ver o que tem de conhecimento disponível para começar a usar esse conhecimento. Então, se vocês entrarem lá, vai ter um livro que chama-se Referencial Teórico de Restauração, que é o Beabá da Restauração. Como é que faz? Parte daqui, mas não erra antes não, porque isso já está superado. Então, tem mapa de áreas prioritárias para conservação, tem tudo lá. E a ideia desse pacto, ele surgiu em 89, nós medimos o quanto só com essa história da Secretaria de Meio Ambiente de Itália Tuana, Secretaria de Agricultura de Itália Tuana, já recuperou na Mata Atlântica só por retirada da área agrícola, dessas áreas de baixa aptidão agrícola, um milhão e meio de hectares. Um milhão e meio de hectares na Mata Atlântica. O único defeito que é o quê? Desmatou um milhão nessas áreas de baixa aptidão agrícola por falta de orientação, por falta de política pública. Mas nós temos um caminho que é o caminho do meio. Eu não estou efetivamente dependendo de... Eu conheço bem o Legislativo Brasileiro, trabalhei muito no Código Forestal e hoje eu tenho claramente a certeza que não é por esse caminho. Nosso caminho é a organização da sociedade, é através de processos de certificação, é tecnificação da agricultura, é fortalecendo esse conhecimento público. Somos nós, da academia, parando de errar, de gerar conhecimento que efetivamente sustente a política pública e que isso chega ao produtor através de manuais. Vocês vão ver esse vídeo. Esse vídeo é um exemplo. Esse vídeo da FAPESP, o meu trabalho, desses trabalhos todos publicados, o meu trabalho que tem mais citação científica, e eu sou um cara que produz bem, mas esse que tem mais citação científica tem 700 citações científicas, que já é um grande número. um artigo. Esse trabalho foi em 2009, está com 10 anos, 8 anos, 9 anos. Esse vídeo eu lancei no ano passado, FAPESP, restauração florestal, tem 5 minutos, eu fiz, a moça foi na minha sala, eu gastei meia hora fazendo vídeo, explicando para ela, fez as simulações, vocês vão ver, está lá no vídeo. Tem menos de um ano, um ano, ele tem 55 mil visualizações. Ou seja, nós estamos errando. Quem lê o nosso trabalho são os nossos parceiros que não são quem precisa dessa informação. Então, efetivamente, nós temos que mudar isso, mudar a nossa política de publicação, conseguir que isso seja valorizado nos nossos ambientes de qualificação, a CAPESP, CNPq, tem que aceitar isso como publicações científicas, efetivamente, lógico, elas têm que ter sustentado o conhecimento, mas mudar essa dinâmica que não vai ser publicando em inglês, que nós vamos transformar esse conhecimento em política pública. Está certo? Então, eu acho que, está acontecendo e eu, particularmente, principalmente, em função dessa eleição, não estou contando que isso é com o nosso governo, não. Isso nós temos que fazer como sociedade, efetivamente, mudando o nosso comportamento e cobrando, efetivamente, que as universidades façam bem isso, que a gente tenha grupos de discussão disso. E esse simpósio, eu acho que já é isso, já é uma expressão disso. Tudo bem? Estou super disponível lá em Piracicaba, fiquem super à vontade, meu e-mail está ali, está facinho, todas as publicações estão no site, se alguma coisa estiver lá, que é essas últimas que eu pus aí, peçam, parabéns pelo simpósio e bom o resto do simpósio para você. Peço desculpas, que eu vou ter que voltar para Piracicaba e que eu dou aula hoje à noite ainda. Então, eu vou estar correndo.